O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é o cara! Eu preciso aprender essa sarrada. Essa sarrada aí... Ela é uma mistura de s... Como é que é o negócio? Joga aqui pra cá. O que é isso? 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 O que é isso?